Assista agora, programa That's All, com Sacuntala Guimarães. Oferecimento, Governo de Sergipe. A gente cuida com trabalho. Zelar imóveis. Você conhece, você confia. Faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens. Personal Viva Quetir. Movimento e bem-estar. É diferente, é personal. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Seja você instrumento da mudança. Conheça a Alesi e faça sua voz ser ouvida. Laverga, o sabor da Itália pertinho de você. Banese, do seu jeito. Olá, estamos de volta. Hoje em nosso programa, a concorrida noite de lançamento do livro Falando dos Outros e das Outras Coisas, de Estácio Bahia Guimarães, no Museu da Gente Sergipana. E mais, palestra, desfile, coquetel, tudo isso e muito mais no Chá de Noivas, em Cida Duarte Maison. E você vai ver também a nossa circulada europeia. Desta vez, a nossa passagem foi pela belíssima e agradável cidade de Cádiz. Tudo de bom. Não sai daí, hein? Fique ligado. Aqui, na TV Atalaia. Música Falando dos Outros e de Outras Coisas. Nós estamos com o escritor aqui, que lança nesta noite, aqui no Museu da Gente Sergipana, Estácio Bahia Guimarães. Já recebe seus convidados e amigos, familiares, para autografar o seu livro. Vamos falar um pouquinho desse trabalho, Estácio? Esse trabalho, na verdade, eu fiz uma coletânea de todas as crônicas. Eu escrevi no Jornal da Cidade, crônicas e artigos. E aí, dividi vários capítulos, porque abordavam muitas coisas, né? Então, um foi falando dos outros, onde eu falo das pessoas, né? Depois, falando de outras coisas, onde eu faço crônicas, né? Depois, falando de escritos e de escritores, né? Pessoal que eu já prefacei, livre, etc. E, por fim, política e economia, o neoliberalismo. Intelectual, membro da Academia Sergipana de Letras, o conselheiro Carlos Pina de Assis, também prestigia este evento, falando dos outros, das outras coisas. Gostaria que falasse um pouquinho, doutor Carlos, hoje aqui prestigiando o amigo, Estácio Bahia Guimarães. Meu colega, meu amigo de longa data, eu conheço o Estácio desde quando, na juventude mais distante que nós temos, o conheci, namorando Amélia Franco, em Brasília. E depois tivemos uma aproximação muito forte quando ele presidia o Inocop na Bahia e eu era presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Fizemos uma relação muito boa. E hoje somos colegas no Sodalício, que é a Academia Sergipana de Letras. Eu vim ser dos primeiros a estar aqui para cumprimentar o Estácio, desejar a ele felicidades e sucesso nessa nova obra que ele traz a nós. Ele que tem um escrever muito agradável, muito afetuoso e que certamente vai nos fazer muito bem trazendo esse livro novo. que nós já hoje começaremos a ler para poder fazer uma crítica mais abalizada. Mas será sempre uma crítica muito positiva. Aqui com muito prazer nós vamos conversar com o doutor João Gomes Cardoso Barreto, nosso amigo de longa data, ex-secretário de Estado, que está prestigiando o amigo Estácio Bahia Guimarães no lançamento de mais um livro aqui no Museu da Gente Sergipana. Doutor João, o que gostaria de dizer sobre o livro de Estácio? O livro eu tenho conhecimento, apenas um resumo de todos os seus capítulos. Mas eu tenho que dizer inicialmente de Estácio Bahia Guimarães, meu grande amigo. Estácio é um esteta. Homem que sabe escrever com clareza, com doçura e tanto no verso como na prosa é uma leitura que muito nos agrada e muito nos encanta. De maneira que pelo que eu conheço de Estácio Bahia Guimarães sei que vou encontrar coisas muito boas nas páginas desse novo lançamento. Bem, prestigiando também esta noite aqui no Museu da Gente Sergipana o nosso amigo, membro da Academia Sergipana de Medicina Paulo Amado Oliveira circulando aqui participando desta festa e, é claro, vai aproveitar para receber o autógrafo do livro falando dos outros e de outras coisas da poesia para a crônica agora, o nosso Estácio Bahia Guimarães. Eu sou um leitor assílio de tudo o que está se escreve. E, além disso, temos uma amizade fraterna. Fico muito feliz com o lançamento desse novo livro e espero que todos apreciem como eu aprecio os escritos de Estácio. Nós estamos com o deputado federal Valadares Filho, nosso amigo, sempre presente aqui nos acontecimentos, nos eventos da nossa cidade. Valadares Filho veio cumprimentar o amigo, mais um lançamento de Estácio Bahia Guimarães hoje aqui no Museu da Gente Sergipana. O que você gostaria de dizer sobre o autor? Olha, Sancontala, vem aqui dar um abraço ao meu amigo Estácio Guimarães. Eu sou um admirador dele, ele que é um membro da Academia Sergipana de Letras, um orgulho para nosso estado. Sem dúvida alguma, será um grande livro de cabeceira para todos nós que estamos aqui prestigiando essa bela festa, esse belo evento em homenagem a ele e a sua escritura. Bem, e aqui circulando, prestigiando também o seu pai, né? Nós estamos com o Carlos Augusto Franco Guimarães, que a gente queria, Carlos, se você falasse um pouquinho do trabalho, de tudo, você que acompanha, né? Ninguém melhor do que você, que é da família, que já conhece, intelectual, hoje da Academia Sergipana de Letras, né? E hoje presenteia. A gente já ouviu aqui muitas pessoas dizerem que um baiano, que foi um presente para a Sergipe. Primeiro, Sancontala, eu queria começar agradecendo suas palavras gentis aí, amáveis. Hoje é o lançamento do quinto livro, meu pai, né? Os dois primeiros foram livros de poesia. Então, é... Vamos dizer, é aquele negócio do poeta sonhador e são belas poesias. Depois ele fez o discurso de posse, o livro do discurso de posse da Academia de Letras. Depois, uma pesquisa histórica sobre a história do Tribunal de Trabalho aqui em Sergipe. E hoje lança esse livro de crônicas. São crônicas que foram publicadas no Jornal da Cidade ao longo de vários anos. Falam de pessoas, falam de fatos, de acontecimentos. Então, eu digo, eu disse para o meu pai que hoje é o inverso da poesia, né? Enquanto a poesia é fundamentada em sonhos, o livro de crônica, ele é baseado na percepção da realidade que cada um tem, na opinião que cada um tem, da forma como a realidade se desdobra. Então, é bem interessante o escritor que tem essa versatilidade de transitar nos dois aspectos da literatura. Música ... Música Música Estamos no Centro de Integração Raio de Sol. Aqui, crianças e adultos carentes com deficiência física e intelectual vencem os desafios que a vida os impôs. Mas o Raio de Sol precisa da sua ajuda para continuar com essa missão, pois são muitas as despesas. Entre em nosso site e saiba como fazer a sua doação. Diga sim ao Raio de Sol. Eu posso viver com dignidade, se você me ajudar. Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança. A conquista da sua satisfação. A conquista de terem seus 40 anos de história, a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. Zilar Imóveis.